O objetivo é de uma forma velada, dissimulada, destruir o pacto social de 1888. Eu digo para vocês, Silício, a Constituição de 1888 é o marco do processo civilizatório brasileiro. Por quê? Porque é a primeira vez, em 500 anos de história... A Constituição é a seguinte, é a primeira vez em 500 anos de história, é a primeira vez que o brasileiro tem, ao menos no plano da lei, direitos políticos, direitos civis e direitos sociais. Nunca aconteceu isso na história do Brasil. E o que a gente percebe na questão dos direitos sociais, o que os nossos constituintes fizeram? Eles se inspiraram na experiência da Europa, do pós-guerra, da social-democracia europeia. A social-democracia não tem nada de revolucionário. A social-democracia é uma forma de humanizar o capitalismo. Mas a nossa elite é tão atrasada que sequer tem jamais acertado princípios elementares da social-democracia em nosso país. A sociedade brasileira, ao introduzir as ideias da Seguridade Social, dos direitos universais, ela capturou cerca de 12, 13, 15% do PIB. E isso jamais, jamais essa elite já se acertou. O que se trata hoje é uma disputa pelo orçamento público. Eles querem de volta esses 15% do PIB. É só isso, resta pra uma placa. Tá certo?